Agora, contra a Pro Game nessa série que acaba de começar, então, fixe-buns na telinha, Pro Game lá de esquerda, equipe azul, Red Canis lá de direita, equipe vermelha. Enquanto isso, o primeiro ban é a Thalia do Chaser logo de cara. Não vão deixar passar ele que, por mais que não tenha ganho com o campeão, ainda conseguiu emplacar um ritmo muito forte com ela logo de início. Isso que deu muito da vantagem da rota inferior, que deu esses primeiros abates, primeiras conquistas da Red. Lembrando que lá fora, nos números das ligas major, a Thalia tá 28 bans e 1 pique. Então, pra ter ideia da prioridade que tem em cima da campeã. E ela ganhou, né? Esse único jogo ela ganhou. Muito banida, realmente não apareceu tanto. Lembrando que todos esses números dão por volta de 90% de presença. Então, na grande maioria dos jogos, ela tá aparecendo, passou alguns retos. É a segunda campeã com maior presença lá nas ligas principais. Enquanto isso, os bans aqui foram Thalia, Lucien, Graves, pele e equipe da Progame. Enquanto que a Red Canis retirou Camille, Pyke e Irelia. E first pick, então, no Mordekaiser. Interessante o Pyke, né? Já aparecendo tão cedo, assim, sendo banido. Irelia também, que a gente viu uma presença de 100%. Também aparecendo muito forte aqui no CBLOL. É removida logo cedo. E o Mordekaiser. Ele tem sido interessante no meta até agora, Toboco. Porque ele é muito bom quando ele tá na frente. Mas ele é inútil se ele estiver atrás. Curioso, né? O famoso 880, né? Enquanto isso, a equipe da Red Canis vai constatando. E não, ele já pega agora as oito. Só passando quem tá 100% aí no CBLOL de presença, Camille e Irelia, Lucien e Brown. No caso, só o Brown aparecer aqui. Então, só ele que falta aparecer pra permanecer o 100%. E olha o Mordekaiser aparecendo também pra Red. A gente já tinha discutido já entre... Nós vemos no camarim pré-jogo, tipo, quem que é o novo caçador que tá brotando no meta? E é o Mordekaiser, a prioridade total essa semana. Tivemos também no CBLOL na passada com o Shrimp. Não foi tão bom. Mas aqui vamos ver como que o Chaser usa ele. O que eu acho interessante do Mordekaiser é que ele sofreu vários buffs nos últimos pets, né? E um que foi, assim, mais crucial, o do teammate. A paranoia ficou com... É... Você fica naquela escuridão total por muitos segundos. Então você tem um potencial ali de luta. Outra, o burst do Noc é muito alto. Porque quando ele chega no teammate, possivelmente ele vai garantir a eliminação. Outro suporte que tá aparecendo... Outro campeão que também pode aparecer por aqui é o Fiddle. Ele tá aparecendo bastante como suporte. E só lembrando que essa Lulu aí, ela é flex. É, pode ser Lulu ou Fiddle na Rota Inferior. Já vimos isso já no meta aparecendo. E o Mordekaiser ali no meio. E fazer até... Pode ser até um Mordekaiser suporte pro caçador. Ainda pode acontecer isso. Essas N possibilidades, né? Que tão acontecendo nesse League of Legends tão diferente. Enquanto isso, o Skarner agora garantindo... Acredito que esse sim. Esse é o que dá pra dizer que vai na selva. É, e também não vai fazer dupla com o meio. Que não vai ser o meio dando suporte pra um Skarner. Não tem muito sentido. Não tem muito sentido, não vale muito a pena. Não pelo que o campeão traz. Ele não é um carry tão pesado assim. Mas agora do Noc, só voltando um pouco pro ponto dele, que ele tem um snowball muito forte também. Então se ele vem com o Presence da Mente ou algo do tipo que diminui o tempo do seu ultimate, ele tem essa entrada muito forte. Ele consegue travar um pouco do time adversário. E dá o ritmo que o time precisa no meta atual. Eu gosto. Eu concordo com vocês que ele é um campeão de snowball muito poderoso. E olha aí a participação do Skarner. Apenas 23%, o ano é um baixíssimo 0.4 e um dano por minuto também muito baixo. Como a gente falou, ele não apareceu na primeira semana. A gente não tava brincando, ele não jogou na primeira semana. Tem que aparecer hoje. E esse Vlad pode ser em várias coisas. Esse Vlad pode ser muita coisa. Pode mesmo. Pode ser meio, pode ser topo, pode ser rota inferior. Mas pode ser rota inferior carry ou rota inferior suporte. Tem mais essa impossibilidade. Então tem muita coisa que pode mudar. Ryzen ainda tá disponível. Ryzen também faz tudo. Faz topo, meio, rota inferior. Inclusive existe a possibilidade de Ryzen e Vladimir na rota inferior. Já ocorreu essa dupla. Então vamos ver o que eles conseguem encaixar com isso. O Ornn é banido agora. O Ornn tem sido uma grande prioridade. Porque é um tanque forte. Ele tem uma rota incrível no topo. E é um dos melhores ultimates de teamfight. É o maior impacto pelo mínimo de recurso que você precisa. É só pegar nível 6 e já tem um ultimate que é uma rota inteira. Nossa, interessante. O ban do Thresh agora. Então o Thresh tá aí, a estatística. Primeiro ban dele no CBLOL. Campeão que exerce muito mais a presença como suporte, de fato. De ofício. Curioso, né? Porque a própria Redcrantes poderia ter a preocupação de já reconhecer que essa Lulu realmente não iria necessariamente ser uma suporte. Mas o Thresh também é muito bom na rota inferior, né? Pra pressão. Sim. Brigar com o time adversário. Agora Shen é escolhido. Olha, apareceu o Soraka. Eu já tô de olho no Soraka e Rise. Que é o combo do Rise que você aperta W. Soraka dá o E primeiro, o silenciar. O W do Rise vai prender o alvo. E quando acabar o W do Rise, o E da Soraka tá prendendo ele também. Então você consegue dar um combo duplo em cima do seu adversário. É muito dano pra encaixar nele. E aquele controle de grupo necessário pra garantir a eliminação. Enquanto isso, pro game agora, cunjito Urgot. Pelo visto, vai pegar aí. Urgot já selecionado. Então a gente já tem Urgot, Morda. Vamos ver aí ainda como vai ficar definidas as rotas, né? E agora a última escolha, então, de Orway aí conversando com o professor. Professor que semana passada gritou pouco. Interessante de ver o Urgot, que não é algo que tá parecido tanto assim no resto do mundo, né? Não é uma escolha tão popular. É algo mais voltado realmente pro CBLOL, que já apareceu aqui. Um ban e três piques. E agora, então, portanto, o terceiro pique. Então, realmente é uma coisa mais peculiar daqui. É, vamos ver o que eles vão fazer com esse Urgot, se ele dá certo dessa vez. E o Hakank, que sobrou por alguma razão, sobrou até este momento do jogo. Hakank tá também muito, muito forte, muito bom. E muito popular lá fora também, né? É um dos principais suportes. Enquanto isso, Redcannits fará a última escolha. E aí sim, teremos definidas as posições, onde cada campeão vai. Talvez. Talvez. Tem muito flex ainda. É verdade. Tem muita coisa. E o Singed, finalmente. Finalmente o Singed aparece. Vamos que o Tóquio é pro game da Fundo Draft. Não tem pra gente querer defender as duas. Quem tiver na side, seja o Sky ou o Verc que precisar de proteção, comunica se você quer que seja o Minerva que fique flex, ou seja o Profebacon que fique flex, fechou? O que vocês acham? O Unite ou o Clins? É contigo, Verc. Acho que você toma a bolinha e a caixão. Tem Evelyn White e Soraka também. Mano, o cara jogou o Digga. Em relação ao level 1, a gente pode fazer alguma coisa em level 1? Eles podem fazer alguma coisa em level 1? Não, acho que tem muita dúvida até do time, né? Do que você pega? Que feitiço, que runa? O que você faz? Não sabem, né? E agora a gente vai pra Redcannits. Não sabem, né? E agora a gente vai pra Redcannits. We talked about ward location and all that. Ok. Talk to me about what their team comp does. They have a lot of engaged with Skarner. Ok. Ok. They can't just pick up. Ok. Ok. Loop. Rakan Flash. Ok? Be very specific on that. Rakan Flash, Skarner Flash. Otherwise... Também ficar de olho nas iniciações do adversário, do que eles podem fazer, de como será essa rota. Eu tô de olho também no saci. Que runa que ele vai pegar? Porque o Vlad Toboco pega qualquer runa. É impressionante se você tem no momento um League of Legends diversificado e aí você fala dos campeões e posições, mas até mesmo nesse caso do Vlad e as runas também. Então o que que tá parecido no Vlad? Na rota inferior normalmente é eletrocutar, mas ontem também teve um Vlad ganhando na rota inferior como o Carry com a R. Mas teve também com um impiso gradual, ou com o Predador. Ou, ou, ou... É! Ritmo Fatal vai aparecer daqui a pouco, então. Espero que não. Vladmira Attack Speed. Tá aí então, equipes perfiladas, prontinho pro jogo. Mais um jogo que com certeza nos trará grandes emoções e grandes surpresas pra entender tudo que vem mudando nesse meta. Tá realmente louco, mas ao mesmo tempo muito divertido. Sabe quem gosta de Ritmo Fatal? O Knock. O Knock pode utilizar essa runa muito bem. Já tá com o Ritmo Fatal. Vamos pro jogo então. Primeira partida da série entre Pro Game vs Red Canids. Lembrando, série melhor de 3. E já já na sequência, Vivo Cage contra INTZ. Red Canids pode emplacar um Ritmo muito rápido, mas acho que eles vão querer ter um pouquinho mais de paciência. nível 6 do Knock, a Zoe também precisa de alguns níveis pelo menos, mas já pode pressionar o seu adversário. Não vai ser um jogo tão rápido assim deles. Então e agora já uma invasão leve 1 por parte da Pro Game, por enquanto tem uma sentinela posicionada. Enquanto isso, agora sim, finalmente o Minerva coloca uma sentinela ali no covil do vermelho. E a gente tem votação na tela, hashtag Go Red com 78% dos votos, hashtag Go PRG com 22%. E pra Red, o potencial de abate na rota inferior, no entanto, é muito forte. Esse Vlad de Eletrocutar, ele é muito forte nesses níveis iniciais. Pegou nível 4, nível 5, o Rakan tem que tomar cuidado. Se ele for, de repente, silenciado pela Soraka, o Vlad vai pra cima, explode o combo, né, com um E Flash com um Q empoderado, já elimina, explode um Rakan, por exemplo. Exato, né, o potencial que o Vlad tem, né, com esse burst, né. Repare também a itemização, né, ele vai com moeda antiga, então ele busca ali um pouco mais, um ouro um pouco mais rápido, né. Quatro itens de suporte na rota inferior. Exato, escudo relicário, né. Escudo relicário pra passar o ouro pro Rakan também, moeda, todo mundo querendo ganhar um pouquinho mais de ouro, acelerar o seu jogo, não focado talvez tanto em botar pressão, mas os campeões fazem isso por si só, não precisa dos itens. Exato, a gente tá aí agora, nossa, muita pressão no Luska, já perde bastante vida, o Lupe aqui também foi um pouco pra cima do Professor, agora olha só o Luska se colocando, posicionamento ali arriscado, o W utilizar pro Professor incendiado em cima do Saci, Flash defensiva agora, tá ticando ainda em cima dele, não a cura do Lupe aparentemente, o Lupe não upou a cura level 1, até porque não é o comum upar a cura, né. Não se upa, ele upou até o Q primeiro, e no nível 2 normalmente você upa o E, o silenciar. Sim. A cura vai vir só no nível 3, 4, demora pra aparecer a cura da Soraya. E agora dificulta um pouco já, porque aí de repente até force o Lupe a upar level 2 a cura pra tentar regenerar o Saci. Ainda é um Vlad, deixa ele, recua um pouquinho da rota, ele vai se curar naturalmente e continua com a pressão. É melhor realmente pegar o silenciar e deixar o Vlad se curar, só recusar. Por mais que a Soraya seja famosa pelas curas, realmente no último nível, no terceiro nível que você vai upar, vai acabar upando ali a sua cura. Enquanto isso, o Professor faz essa invasão, aproveita a pressão na rota inferior, então deixa uma sentinela avançada no azul, importante pra ter um pouco da leitura de onde tá passando o Chaser. O Chaser que fez o vermelho e a coâmina, e agora vai pro azul aparentemente. A Soraka tem muito dano, o Rakan também já vai respondendo. É, isso é um ponto né, o Rakan começando com o W, então agressivo, buscando o jogo, buscando realmente a iniciação. Aquele controle de rota um pouco maior, trocar com seu adversário, e é importante, é onde vem muito do dano dele na hora de dar esse all-in. O Chaser agora vai ser visto? Parece que não foi pego. Agora sim foi visto. É porque ele quis mesmo, ele vai tirar ali agora esse controle do cristal próximo ao dragão, lembrando? Primeiro dragão do jogo então da montanha, apareceu aí no detalhe. Enquanto isso o Chaser vai tentar buscar a invasão, também vai roubar agora, ou melhor né, controlar esse cristal. Ok, não chega a atrapalhar tanto assim a vida do Minerva. É, mas ele tem um controle, sabe por onde ele passou, sabe os campos que ele fez também. E com toda essa segurança, a rota inferior se sente mais à vontade pra empurrar, pra ir pra cima do seu adversário. Esse é o ponto que o Skid tocou, né, realmente você vai ter um pouco do controle da visão, porque mesmo que você não esteja vendo o Scar, na hora que ele pegar o cristal, você sabe que ele tá ali. Com isso você também já tira um pouco do tempo dele, que ele vai ter que parar pra pegar o cristal, pra fazer essa inversão. O Minerva que tá lá do outro lado do mapa, tá nos clubes, tentando ajudar talvez um pouco o Urgot, ver se encontra um gank no Lap. Lap que tá bem cauteloso com o Singed ainda, não se jogou debaixo da Tier 2. Exato, exato. Não é Prox. Esse Singed não é Prox, nada de Prox, vai ficar ali tranquilo realmente farmando. no tradicional. É engraçado que a gente fala que o Singed talvez não apareça tanto no CBLOL, que pra jogar de Singed tem que ser jogador de Singed. Eu espero que o Lap, até essa semana, tenha pego algum mono Singed aí pra conversar. E olha... Olha agora o Minerva se aproximando para o gank, o Lap já se reposiciona. No fim das contas, tem uma sentinela também ali, né, que revelou o Minerva. Ele vai voltar pra base agora o Lap. Tem muitos detalhes de como você farma, pra onde você vai, até onde você pode empurrar, timings muito específicos. E matchups também, né, são muitos matchups pra você aprender. Até a itemização do Singed também é específica, né, que faz aquele duplo, lacre negro, às vezes até triplo. Depende da rota de como tá, se consegue trocar ou não. Exato. É bastante detalhe. Parece que não, porque o campeão é simples, mas como se joga com ele é relativamente complexo. Enquanto isso, o Chaser agora pode buscar o gank lá na rota superior. O Lap já está em apuros. O Lap acabou de gastar o teleporte pra voltar na rota, então já vai se complicando um pouquinho, tomando ali as suas poções corruptas. Enquanto isso, o loop vai subindo. Vê se ele vai tentar buscar alguma coisa junto com a Zoe do Sky. Vai ser adormecido aqui, né, agora o Vert. Perde bastante vida. O Sky já vai mostrando aí a força da Zoe. Mas tá voltando a Soraka pra base. Se a Lulu passasse um pouco pra frente, poderia pegar realmente com um silenciário, mais uma bonita do Soninho. É um bom dano. Seria um bom dano em cima do Vert que eu conseguir eliminação. No entanto, tu conseguiu voltar, o Vlad vai ter que ficar sozinho na rota inferior, rota que tá empurrando um pouquinho pra ele. Vai ficar tranquilo. Jogo ainda muito tático, né, as duas equipes não arriscaram absolutamente nada, de fato. Temos entrado ali na casa dos 6 minutos e permanece 0 a 0 no placar. Os dois caçadores também não conseguiram achar aquele espaço realmente efetivo pra um gank. Minerva agora aí controlando o cristal, que é o que a gente falou. Beleza, você sabe que o Minerva tá aqui nas aquapias. Nock aqui também, ele não vai querer também tanto gank cedo. Ele quer o nível 6. Ele quer o nível 6. Acelerar isso o máximo possível. Não conseguiu tanto espaço assim, não conseguiu roubar tantos campos do seu adversário. Se não me engano, não tá aqui nenhum. Ele poderia ter ido pro Krux na inversão, mas contra um Hakan logo do lado é sempre bem complicado. Ele continua fazendo invasão porque não tem nada do seu lado da selva. Curioso, né? Então como ele não tem esse espaço aí pra farmar, melhor realmente tentar tirar ali uma sentinela, enfim, roubar de repente ou controlar um cristal. Não tem muito o que procurar aí o chaser. E, como o Skit comentou, né? Não tem muito pra onde ele correr enquanto ele não pegar o nível 6. Que daí sim, a gente vai começar a ver aquele Nock, buscar o Snowball. Junto com o Vlad. O Vlad inicia a ult, daí o ult do Nock também. É um gank fácil, digamos assim. Relativamente fácil, com certeza. De execução, pelo menos. É só saber o dano do adversário. Agora no topo, pro game, todo mundo indo pra lá. Tá aí agora, não utilizaram ali o pistouro da forma mais efetiva. Mas, ainda assim, o Dai vai acontecer. O Lep tá level 6. Tá ganhando tempo agora. Predador utilizado. Vem se aproximando o Vert. O Lep tenta ainda sobrever. Flash defensivo. Tá atancando agora o Sky Bart. Ele vai pra cima, mas garante o first. Tivulante da partida. Olha o dano causado em cima do Vert. Ótima chegada do Sky. Chaser se aproxima também, mas ainda level 5. Double kill nas mãos do Sky. Ainda pode ser aterrorizado o Minerva, mas ele sai com o flash. São dois abates nas mãos do Sky. Que já tenta fazer uma segunda semana diferente aí de CBLOL. É um gank lento da pro game. Todo mundo indo pra cima. Um por vez. Ninguém coordenou muito bem a sua entrada. E o Lep pegou nível 6 na hora exata. Que deu um pouco mais de velocidade. De defesa. De dano também. Pra conseguir virar no seu adversário. E se fosse qualquer outro top laner que não é o Urgot. Que tem um ponto pra matar o seu adversário de vez. Poderia ter dado muito ruim. Tanto o que, o Sky Bart tá atacando a torre. Já com ultimate da Lulu. Então já tava perigosa a situação ali. Ele saiu com pouca vida e depois foi eliminado. O Vert também. Quase morreu pra torre. Então o Sky chegou e eliminou ele num combo só. Bem comentado. Então resumindo. O dive realmente não foi bem executado. Foi muito longo. Muito demorado. E acho que entrou um pouco no Pinstoro né. Que foi pra cada lado. Se a Lulu tivesse chegado junto. Olha a Lulu atrasado. É. E até que o Mel não foi sua melhor posição né. Pra travar o time adversário. Pra dar lentidão. Mas ainda assim. Ele conseguiu fazer o suficiente. Pra criar esse espaço. E daí o Sky não perdoou. Sabia que tinha dano. Sabia que podia eliminar. Acertou a passiva. Mais uma estrela desviada. Foi o suficiente. Por muito pouco. E no Nevo Minerva também. Que teve que gastar o flash. Pra sobreviver. Não só isso né. Flash no Sky Bart. Flash incendiar do Vert. Tudo bem. Que também houve o gasto do flash incendiar do Sky. Mas pelo menos o Sky saiu com dois abates né. Esse comentou. O terceiro Lacre. Tá aí. O terceiro Lacre pro Lap. É interessante. Não é uma build que a gente vê todo o jogo. O Sink de Noite para no segundo. Pra já começar a fazer a Relay. Pra ir um pouco pra cima. Já ter um pouco mais de vida também. De defesa. Mas. Tá focado em aproveitar ao máximo essa poção corrupta. E você aposta também muito no early game né. Olha só agora. Ultimate é foco. Justamente em cima da Lulu. Ategorizada. Eliminada pelo Chaser. Consegue o abate vermelho. Levando aí no último tique. Bom gank. Você comentou do gank fácil realmente. Com o Ultimate do Noque. Aparece no meio. Dá uma vantagem pro Chaser. Vantagem pro Sky também. Pode começar agora. Um snowball muito forte da Red. Tá aí agora. Já focando até um da rota do meio. Minerva que não sofreu dano do Q da Zoe. Enquanto isso ainda bolha de Soninha utilizada. Lá no topo. Confronta entre Lap e o Sky Bart. Tá machucando esse Singed. Ele trabalha no DPS. Ele trabalha no Veneno. Olha agora. Vai garantir da eliminação. Vence um versus um. E que jogada não tão incrível. Porque é o Singed. Mas ótima pra sua equipe do Lap. Consegue o abate. O Sky Bart pareceu perdido. Ele não sabia se trocava. Se corria. Ele ficou. Tentou. Mas aí com três lacres negros. Curando uma poção corrupta constantemente. Junto com o ultimate ainda por cima do Singed. Que já traz esse regen fortíssimo. Não tinha muito como brigar. Uma boa notícia pra solo kill de todo mundo que tá assistindo CBLOL. Que fala assim. É. Não dá chase em Singed. É. Não dá pra fazer nada. Tá aí ó cara. Até o CBLOL é difícil lidar com o Singed. É um campeão. Que assim. No bom sentido. Ele é muito chato. Ele é. Ele é só isso mesmo. É bem chato. Enquanto isso o loop. Flash gasto. E aí agora. Professor Minervi e o Lusca podem em direção ao Dragão da Montanha. Tá descendo agora o Nock e também a Zoe. Vem se aproximando o Vert. O Urgot não tem teleporte. O Lap tem. Com o seu Singed. Então se tentar brigar aqui. A equipe da Red pode até contestar. Mas aparentemente esse kit. Não querem contestar o Dragão. Tão atrasados. Tão faltando alguns ultimates. Acho que ultimates do Chaser é o mais importante. Então deixa passar. Um Dragão da Montanha. O importante pra eles. Seria realmente. Controlar um pouco mais sua frente né. Com o decorrer do jogo. Olha agora o Sky. Se reposiciona. Teve uma agressividade aí. Por parte da Pro Game. Lembrando né. É importante pro Mordekaiser. Controlar o Dragão. Justamente por conta. Do espírito do Dragão. Que ele consegue invocar aí. Após a eliminação. Do Buff. Então pode agora buscar aí. Essa T1 da rota do meio. É. Esse é o maior ponto. Eles deixaram o Dragão pro Mordekaiser. Que foi pra cima. Olha a iniciação do Rakam. Vem se aproximando o Minerva. Muito dano sendo causado. O timente da Soraka. O Sky tentou voltar. Mas foi eliminado prontamente na sequência. São quatro jogadores. Mais o espírito do Dragão. O Lep ainda vem se aproximando. O Urgot desta vez tem teleporte. Mas não vai brigar mais a Pro Game. É. Chega todo mundo na rota do meio. Conseguem segurar o objetivo. Pelo visto. Não vão perder logo cedo. Tá aí o que acontece né. Deixaram o Dragão pro Mordekaiser. E não se protegeram muito bem. Não responderam. Eles deixaram o Dragão e ficou. Cada um de um lado. E vamos lembrar que semana passada. O maior problema da Red foi. Conseguir abates. Conseguir vantagens de ouro. Mas era um mapa lento. Ainda era um mapa sem controle de objetivos. Sem rotação. Esse jogo tá melhor. O Sky tá aparecendo muito mais. Já rotacionou pro topo. Apareceu junto com o Chase no meio também. Mas não é aquele controle total que a gente havia esperado. É. Por exemplo. Primeiro jogo contra a CNB. Principalmente da série né. Onde eles chegaram. Abriu uma boa vantagem. Mas não conseguiu terminar o jogo rápido. E a CNB. Que tinha uma composição que. Conseguia acompanhar e crescer bem. E acabou levando a partida. E depois a série né. Acho que o maior ponto. Foi que naquele jogo. Eles não controlaram o Dragão nenhum. Foram dois infernais pro outro lado. E escalou melhor o time da CNB. É assim. Não precisa nem pensar muito né. Dois infernais. Ponto final. Enquanto isso. Sai esse loop aqui na rota inferior. Tentei empurrar. A torre tá um pouco danificada. A da equipe da Pro Game. Enquanto que a da Red. A gente pode ver ali. Pela visão do minimapa ainda. Com a vida. Ou pelo menos né. Com o símbolo de vida cheia. É. E nessa rota inferior. Passou de certo ponto. Acho que o. A chance de abate é muito fraco. As duas duplas. Tem muita cura. Mordekaiser e Rakan. Tem quase tanta cura. Quanto o Vlad e Soraka né. Pelo menos o burst de cura que eles tem. E os dois. Mas é. Um se cura e é tanque. O outro é um Vlad com posta de sangue. Que também se cura. Então resumindo. Os dois. Também tem sérias dificuldades em morrer. Porque eles. Lidam muito bem. Com esse tipo de situação. Então concordo com vocês. Que realmente uma rota que. Abate. É difícil. É. O Rakan tem cura pros dois. O Mordekaiser cura pros dois. No. Lado da Red. É tudo cura pro Saci. Mas ele fica na frente. E tanca tudo. Pode ver. O Lup tá simplesmente sempre atrás. Do Vladimir. É. E ele vai dando um silence ali. De vez em quando. Silenciar seu adversário. Ele vai cutucando. Aos poucos do adversário. Realmente. Uma rota onde o abate. É um pouco complicado. Já foi diferente lá no topo né. Que a gente viu o Lap eliminando o Sky Bart. No 1 vs 1. É. Se o Sky Bart não tivesse saído pro Hill. Ele também não teria morrido. Mas a partir do momento que ele sai pro Hill. Sem controle. De onde está o Lap. Fica um pouco complicado. E o azul agora sendo roubado. Pegou pelo Sky. Perfeito. Importante. Então. Não só tá atirando ali do Vert. Mas colocando nas mãos do Sky. Que precisa dessa mana. Spamar ainda mais suas skills. Enquanto isso. Controle aqui no Hill. Lembrando. Dragão ainda nem tem o countdown. Vai demorar ainda alguns minutos. Pra nascer o próximo dragão. Mas de qualquer forma. Controla a visão. Enquanto. Noob aparece agora no meio. Devem deixar. O Vlad um pouco mais sozinho. Lembrando. Saci foi de teleporte. Então se em algum momento. Eles quiserem fazer até. Um 3-1 de Singh. De Vlad. Nas rotas laterais. Eles podem. Eles tem esses dois teleportes. Pra trabalhar. Um pouco mais separado. Mas acho que o. A ideia realmente. Seria. Em algum momento. Ir pra uma teamfight. De verdade. A impressão que dá. Isso que a gente também. Diferente daquela série. Que a gente comentou. Sobre a CNB. É que essa composição da Red. Você pode falar melhor. Tem um late game. Muito mais interessante. Do que tinha aquela outra composição. Essa. Dá pra o jogo se estender. É que. Com certeza. É mais interessante. Mas o outro lado. Também não é fraco. Você tem o Mordecais. É buffado. Mordecais late game. Perfeito. Dá medo. Uma Lulu. Urgot late game. Fica muito forte. Com certeza. Pode ser. Digamos assim. Os dois lados. Tem grandes forças. Se o jogo se estender. Acho que tem mais buffs. Do lado da pro game. Pra poder trabalhar em cima. Mas o pick off do Sky. É equilibrado. É questão de execução. Acima de tudo. E nesse meta. É isso. Nesse momento. Até agora. No meta. É quem tá sabendo lidar dentro do jogo. Realmente. Exato. Tanto o micro quanto o macro. Os dois tem que estar sincronizados ali. Pra fazer uma boa execução. E olha agora o Chaser. Chegou. Foi visto. Ainda se vai pra cima. Enquanto isso. Tente seguir. Posicionar o SkyBat. Já gastou o flash defensivo. O dive não deu certo. Ele recuou muito rápido. Muito bem. E com o ultimate. Ele tinha que sair. Não dava pra atancar a torre. Porque senão seria eliminado. E possivelmente levava o Chaser junto também. Se os dois fossem pra cima de um Urgot. Que tá puxando alguém no seu ult. Exato. Porque a partir do momento que alguém ficar com pouca vida. Ele só vai lá. E acaba garantindo a eliminação. Tem que arriscar ainda mais. Pode levar a torre agora. Aparentemente vai conseguir a primeira torre do jogo. Arauto utilizado no meio. Nossa questão da cabeçada sair antes da pro game levar a torre. E tá lá. Primeira torre do jogo. É. Já comentou de novo aqui. Red ficando pra trás um pouco. Mas agora sim. Agora usou o Arauto. Levou a primeira torre. Tudo bem. Não deu certo a jogada no topo. Mas eles estavam muito na frente e no meio. Levam essa primeira torre. Conseguem pelo menos manter a vantagem de ouro. Mas é uma vantagem um pouco fraquíssima. 200 de ouro. E isso olha né. 200 de ouro é irrisório realmente. Ainda mais se é espalhado esse ouro aí. De qualquer forma. Consegue um bom Arauto. Quase leva T2. Mas se de repente ali o Sky tivesse ajudado com 2 ou 3 ataques básicos nessa torre. Podia levar 2 torres da equipe da Red no meio. E agora o ouro na tela também né. Rota a rota. Então a gente vê no topo praticamente empatado. Caçadores também. No meio aí sim uma boa vantagem. 800 de ouro pro Sky. E entre os atiradores. Também uma pequena vantagem pro Vladimir 300. E entre os suportes. Aí a vantagem é do professor. Por volta de 500. É. Vantagem no meio eu acho que é muito importante pro Sky. Você ter esse burst. Você ter esse ritmo na frente da Zoe. Questão que ele ainda não encontrou muito com isso. Acho que esse é o maior ponto. Ele não conseguiu emplacar tão bem assim o campeão. Os dois times tão pouco acuados no... No que fazer. Quando ir pra cima. Seu adversário. Vem muito desse... Desses campeões diferentes né Sky. Porque as vezes você... Até onde vai esse campeão? Até onde ele é forte né. E olha agora o Lep. Lep tá se achando forte. Foi pra cima com seu Singad. Mas foi pego na sequência pelo Minerva. Ele ainda tenta sobreviver. Mas agora cai prontamente perante o dano da Pro Gaming. Por enquanto uma eliminação. Se reposiciona agora a equipe da Red. A Pro Gaming não para. Tenta virar em cima do loop. Ele perde bastante vida. O Sky ainda tenta atrapalhar com seu poke. O dragão está vivo e será o objetivo da equipe da Pro Gaming. Lembrando que tem um Singad ali. Que claro é o ultimate do Modern Kai's. Que tem sido o maior problema que dá a Red no segundo espírito do CBLOL. Os dragões. Não viram a cara. E até esse momento. Lep iniciando flechando. Parece hoje um Skarner. Tudo bem que você é um Singad né. Se você trabalha ser chato na linha de frente. Atrapalhar o seu adversário. Mas é um Skarner. Ele clicou R em você. Você não sai mais da linha. Você não fica fazendo voltas em todo mundo. E outro problema né. Repara a itemização do Singad. Não há qualquer. Por mais que o ultimate ajude nas resistências. Não há uma resistência ainda de itemização. Tirando a bota. Que né. Muito pequeno. Então assim. Realmente. Se você for pego e der o fio em cima de você. O Singad simplesmente vai sumir né. Então realmente foi um pouco agressivo. Talvez aí. Na jogada. É. Você tem uma máscara assustadora de primeiro item. Tem vida. Mas. Também não é né. É. Te deixa um pouquinho mais resistente. Pelo menos. Tem. Algumas escolhas estão aparecendo. Tem a Flâmula ainda para ser feita. Aquela que. O próximo patch vai sumir. Exato. Ainda é 8.11 tá pessoal. Então. A Flâmula ainda existe no CBLO. É. Pode aparecer para ele. Mas ele foi direto para a. Máscara assustadora. Para. Leandre. Para ter um pouquinho mais de dano. Um pouquinho mais de vida também. No meio dessas teamfights. Só que. Ainda não pode se jogar no meio de todo mundo. Tem que tomar cuidado. Acho que é só. Lembrando o que. Late game. Ou. 3, 4 hits. Aí sim. O Singad pode ser o tábio pelo Skarner. Podem bater nele. Ele vai ficar lá. Vai dar a volta para cima. Para baixo. Para o lado. Para o outro. Vai jogar veneno. Vai aguentar um monte de tempo. E aí sim. Pode ser o diferencial. Para a luta da Red. Mas nesse momento. Realmente ainda. Não é o momento. É. Só assim. Agora fechando. A prisão de feitiço. Para o Vlad. Essa é uma build. Que a gente viu muito. Do GBM. Na MSI. Ele fazia muito. Para trabalhar nas rotas laterais. Só assim. Que tá com teleporte. Pode fazer justamente isso. E. E. Ganhando as cargas. Com o tempo. Com o espaço. Que ele vai ter na rota lateral. Da prisão. E chegar numa teamfight. Com um burst altíssimo. Que junto com a electrocutária. Todo o foco foi no loop. Mas olha agora Minerva. Flash defensivo. Flash do Vert também. Dois flashes forçados. Diante aí. De uma iniciação. Da Pro Gaming. Mas os flashes foram para trás. Para recuar. É. Mas também forçou o flash da Soraka. Se ele conseguir pegar numa próxima oportunidade. O loop. Seria uma grande arma. Se tirar da Red. Pro Gaming. Que tem que ser um pouco mais proativa nesse momento. Exato. É busca agora. Olha só. Foi. Pegou a Zoe. Na sequência. Sai agora o Sky. Utilizou o flash muito bem. Ultimate do Nokia. Aproximação contra o Mother Kaiser. Mas ele ainda consegue sobreviver. Ultimate Vladimir. Não conseguiu finalizar ninguém. Chase ele ainda cog. O Sky da cobertura. Finalmente eliminado. O Lusca. Só um jogador foi eliminado. Por muito pouco que também não cai o Sky Bart. Enquanto o Sassy não entrou na moita. Porque ele não tinha visão. Tinha duas retinelas de controle da Pro Gaming. E ele ficou. Será que está sozinho. Que eu posso entrar. Que eu consigo dar o dano. Não sabia que o Sky Bart estava quase morto ali. Seria um Q dele basicamente. Para conseguir esse abate. Enquanto o Lusca. Tem que ver como ele foi parar ali no meio de todo mundo. Tentando dar chase no Chaser. E não deu tão certo. Não deu tão certo. Foi eliminado né. De repente. É que assim. É bom lembrar que tanto o Chaser quanto o Sky estavam. Ou melhor. O loop contra o Sky estavam com pouquíssima vida. Aí sabe aquela afobação. Que às vezes acontece. Ah vou pegar o abate. Mas não aconteceu. Meu ultimate está na cabeça dele. É só matar mais um. Que daí tem mais um. Só que não. Não deu tão certo. E agora. Belo ult. Lindo ult. O timing de resposta. Para conseguir sair dali. O Sky está com o teammate do Mordor. Daí ele vai para cima. O Sky com pouquíssima vida. Mas o Lep jogou ele para trás. Daí realmente. O Lusca não tinha outra opção. Tinha que ir para cima de alguém. Foi para cima do Chaser. Não deu tão certo. Não encontrou ninguém. Aconteceu. Ele realmente foi pego ali. Acabou sendo eliminado. E foi por ponto. Porque realmente tinha. Saiu com pouca vida. Os jogadores da Red. Mas faltou aquele dano ali. Para finalizar de fato. E garantir as eliminações. O Barão já está vivo. Vamos para 21 minutos de partida. São dois buffs da montanha. A favor da Pro Game. Que vai ajudar muito eles. Para tentar contestar esse Barão. Esse desencade da Red. Com o ult do Noc. Também foi bem inteligente. Do Chaser. De tirar a visão da Pro Game. Para eles conseguirem se reestruturar. E decidirem se vão ou não. Para a team fight. E viraram muito bem. Acho que os suportes. São chave nas team fights. Dos dois lados. Tirar uma Soraka. Tirar um Rakan. O Rakan seria. Boa parte. Se não toda a iniciação da Pro Game. Seria removido. Exato. Então realmente. Foi um bom ultimante. Para tentar parar um pouco. Dessa aproximação. Dessa agressividade. Que a Pro Game estava se propondo. Na última luta. Foi para a rota inferior. Agora o Lep. Pode fazer então. Seu split push. Ele vai fazer a Fulano de comando. Como segundo item. E é importante. Porque você consegue muita pressão. Na rota que o Singed estiver. É curioso para o 8.12 do Singed. Vai voltar com o ZZ Hot. Que digamos assim. Seria um substituto. Não a altura da Flamula. Mas um substituto. É algo que a gente já viu. Acontecer. Há um tempo atrás. Mas enquanto tudo. Isso não acontece. Por aqui mesmo. A gente tem o Lep. Levando a rota inferior. E boa parte da Pro Game. Levando o topo. Pelo menos. Tentando. Finalizar a torre. Foi para cima. Olha só. Falando o Rakan. Iniciação. Toda em cima. Do loop. Que já foi prontamente eliminado. Sky Bart. Da tenta aproximação. Ultimate do Skyder. É todo em cima do Saci. Eles ainda tentam abater. Mas o Vladimir. É teimoso. Se curou. Utilizou o flash. E sobreviveu. Não gastou. Nem ultimates. Para talvez virar em todo mundo. Para ter essa cura mais. Foi. Bem cauteloso. No uso. Do seu ult. Foi bem paciente. Também. E agora. Talvez. Numa possível defesa. Seqüente. Ele ainda tem. Essa ferramenta. Enquanto o Lep. Chega ali na Tier 2. Se ele tivesse já a Flâmula. Daria um pouquinho de dano. Mas nesse momento. Só consegue empurrar. Relativamente rápido. Aqui a história. Ele aproveitou. Já que a luta ocorreu lá no topo. E a torre ia cair de qualquer forma. Então pelo menos. Eles vão empurrar um pouco. Aqui a rota inferior. Falando um pouco. Da bandana de mercurio. Finalmente temos uma. É do loop. Lembrando. Temos Scarner. Do outro lado. Então. Acaba geralmente. Forçando essas bandanas. Mas convenhamos. Você tem Zoe. Que joga no poke de launch. O knock. Ele vai dar all in. Então a bandana em si. A hora que ele está na luta. É mais um anjo guardião. Exato. Porque a bandana. Não vai fazer muita diferença. Ele já está lá. Singed. Para que? Ele consegue sair. Se ele for lutado. Mais para frente. Ele vai ser resistente. Depende muito. De como. Minerva estiver focando. De como tiver a dinâmica do jogo. Se você sentir que realmente. Está se travando muito. Essa partida. É melhor fazer. Próximo dragão. Nascendo. Próximo dragão. Que é o suficiente. Para forçar mais uma torre. Quem sabe até barão. Exato. Vamos ver. Enquanto isso. O verde está subindo agora. Está ali. Aproxima-se agora. Na parte inferior da tela. Tenta que a equipe da rede. Tem uma leitura. O que está acontecendo. Porque falta visão. Estou clicando para cima ainda. Sky. Exato. Tulep. Agora sim. Já está um pouco mais resistente. Já fechou o tormento. Fechou também a flama. Agora de repente. Pode ser o momento. De ele tentar ser um pouco mais agressivo. Enquanto isso. Dragão iniciado. Rapidamente. Ele vai caindo. A vida do dragão. Lembrando. O controle do Mother Kaiser. Então ele pode colocar mais uma alma do dragão. Ele acaba ficando nas mãos da pro game. A luta já estoura. O Hakan é eliminado. O Sacin ainda tenta resistir o máximo possível. Segura no ultimate agora. Foi para cima o Chaser. Garante mais uma eliminação. Por enquanto são duas eliminações para Red. E uma para pro game. Ainda tem o espírito do dragão. Mas mais importante de repente. É se eles não conseguirem fazer nada a Red. É que pelo menos garantiu mais um dragão a pro game. Mas ainda assim. Você jogou fora o espírito do dragão. Mais uma vez. Você não consegue utilizar isso. Para fazer um cerco logo em sequência. Que seria complicado de lidar. Com o dragão. Mas o time inteiro da pro game. Batendo em você. Você vê que uma teamfight forte. Vai se montando dos dois lados. Complicado realmente. De você definir cedo. De quem vai ganhar. E interessante. O time inteiro da Red. É basicamente. O time inteiro não. Oitenta por cento da Red. É dano mágico. Mas com isso. Abre espaço. Um assassino como o Noc. Exato. Que tem muito Burst. Ninguém está fazendo defesa física. Então o Chaser tem espaço para realmente. Tentar encaixar o seu dano. Ele que foi pego. Depois tentou virar. Mas foi muito controle. Ele que não. Teve tanto espaço. Nessa teamfight. Mas no futuro. Se ele conseguir. Uma boa iniciação com seu ult. É capaz de eliminar alguém. Muito rápido. A gente estava falando das bandanas. Agora mais uma fechada pelo Sky. E interessante. Cronômetro já nas mãos do Chaser. Então sim. Vai para o Anjo Guardião. Como a gente explicou. É muito mais eficiente. O Anjo Guardião nas mãos do Noc. Porque ele é um campeão de All-Win. Ele vai partir para si. E a gente também já dá mais dano. É o que ele quer. Exato. Ajuda nisso também. Bem lembrado. E o Cronômetro está ali. Ele pode utilizar eventualmente. Antes de fechar o Anjo Guardião. É uma teamfight talvez para ganhar. Se você iniciar. Fazer uma luta para o Varão. Exato. Então você inicia. Se joga. Dá um dano. Dá um Burst em alguém. E reseta com o Cronômetro. A questão é o follow-up de sua equipe. Como o time inteiro vai tentar se posicionar em volta disso. Lep agora. Tem que tomar cuidado. Para alguém indo para cima. Sempre de olho no professor. Aqui a Red tomando cuidado com ele. Exato. Enquanto isso tem. Sempre tentando acertar a bolha do Soninho ali. O Sky. Tentando o controle de grupo. Iniciar a luta. De repente para o Lep chegar e dar o puxão no adversário. Colocá-lo em uma situação mais perigosa. Olha agora o Vert. Foi para cima o Minerva. Fox em cima do loop. Legação flash e também a Bandana. Vai tentar virar agora a equipe da Ged. Tem que ter iniciação. Saci já se cura. Já gastou ultimate Saci. Pode ser perigoso por enquanto. Ninguém conseguiu causar um dano massivo. O Sky está pelo Funko. Mas a Sky Bart que faz a linha de frente. Cirgot está resistente. Está segurando o dano das oi. E portanto ninguém perde muita vida. É ultimate do Lep também. ProGaming está só recuando. Fugindo para quem sabe reiniciar daqui a pouco. Olha agora o Minerva. No fim das contas o Lusca ficou na frente. Aí na hora que veio o que ele acabou saindo. ProGaming fugiu. Lusca gastou ultimate. Minerva também gastou o dele. Sky Bart. Aliás o Professor e Sky Bart. Ainda poderiam reiniciar uma lentidão em Alking. Um all-in do Hakan por ali. Poderia ser o suficiente para dar esse espaço. Ainda mais que o Saci acabou gastando ultimate do Vlad em uma pessoa só. O problema que eu vejo para a ProGaming é que essa luta o Minerva gastou o flash. Por mais que tenha gastado também o loop. Foi por conta do ultimate do Skada. Faz muita falta para a iniciação agora do Minerva. Nos próximos minutos você tentar. Aquele flash e ultimate não vai acontecer. Engraçado que nós estamos no meta muito rápido. O meta está explodindo direto. Tem jogo de 20 minutos. Teve de 19 já por aí. Mas aqui os dois times muito tímidos. Ninguém conseguindo criar uma grande vantagem. Achar uma janela muito forte. E já vamos ficando na casa de 30. Que não tem acontecido o tempo. É para ter ideia pessoal. A média do CBLOL na primeira semana foi 31 minutos e 47 segundos. O jogo mais longo foi 44 minutos e 5 segundos. Que foi Flamengo e DM. Então realmente é um meta onde até o jogo mais longo nem é tão longo assim. E as médias lá fora continuam ainda mais baixas. Eu assisti muitos jogos essa semana. E eu acho que eu não vi 5 dragões essenciais. Olha isso. É, aqui no CBLOL um dragão essencião até agora. Um. Tá certo. Tá na média. É o que a gente espera. Em 10 jogos. Tem que aparecer mais ou menos por aí. Esse é o décimo primeiro né. Vamos ver. Quem sabe aparece dragão essencião. Tem 3 buffs para pro game. Se o jogo se estender né. Pode ser aí uma alternativa para a vitória deles. E agora também bandana para o Sacin. Então sim. O Scarner conseguiu forçar as bandanas como era o previsto. É aquele ponto. Quando você entra na teamfight. Por mais que você tenha ferramentas para lidar com o Scarner. Mas você não consegue dar seu combo completo. É melhor realmente ter a bandana para resetar. Saci. Ele tá num momento agora um pouco complicado. Tanto ele quanto o Sky. Eles precisam do cajado do vazio. Tem muita resistência mágica do outro lado. Já vai aparecendo tanto no Minerva quanto no Sky Bart. Que vão fazer ele diferente. O Verte tá sozinho lá no topo. O flash agressivo do Chaser. Aterrorizado. Mas vem se aproximando agora do Scarner. O Chaser pode estar em apuros. Utiliza o cronômetro. O teleporte se aproximando agora do Sky Bart. Vai estourando. Uma grande luta. Ultimate da Soraka. Que tem Linspy nas mãos do Verte. Ele não tem mana para mais nada. Só tá ali com ataque básico. Já perde o loop na sequência. A Red. O Saci ainda tenta sobreviver. Double kill nas mãos do Sky Bart. A aproximação. Vamos para cima do Sky e do Lep agora. Porém é pouco arriscado. O Lep ainda tem bastante vida. O Sky também consegue machucar bastante. Lembrando essa alma do Saci. Peluntemente do Mother Kaiser. No fim das contas são três eliminações. Uma iniciação da Red. Ainda assim o Sky pelo menos parece que segura o barão. Não vai deixar para a game levar esse objetivo. Mas o que que foi isso do Chaser? O que que aconteceu agora Toboco? Sky ainda procura alguém. Quer travar o último adversário. Não quer deixar eles resetarem o mapa. Voltarem com pouca vida. Mas o Noc. Que não tá aí snowballado. Ele não tá gigante. Ele não tá 8 barra 0. Pulando numa Lulu. Pra ver se conseguia um abate splitado. Mas ainda assim. Ela tava do lado da Tier 2 dela. Era muito rápido. Dá tempo de voltar. Dá tempo de recuar. Ela tem como se curar. Ela tem escudo. Velocidade de movimento. E ultimate. Jogando ele pra cima e te dando vida. Usou tudo né. E sobreviveu. O Vert saiu tranquilo. Então o que que o Chaser foi pra cima dela. Tão longe do seu time. Não é como que o time tivesse no azul. Pra pular em cima da Lulu. Eles estavam no rio. Eles estavam no barão. Ele tomou uma missão solo. Que ele não tinha capacidade de concluir. E ele acabou falhando na missão né. Ainda não só ele. Ainda levou dois amigos juntos. Foram dois. Três abates no total. Pra aqui da pro game. Tudo bem. Não virou o barão. Que eu acho que seria o mais preocupante né. Não virou esse barão. Mas de qualquer forma realmente. Ficou alerta né. Tomar cuidado aí numa próxima jogada. Fica a dúvida do que que aconteceu. Qual foi a chamada realmente. Ou se ele achou que ele tinha o dano. Testou. Não. Deu certo. Vamos ver se ele não testa de novo. Enquanto o pro game. Mais uma vez. Com o controle do rio. Vai controlar esse dragão. Com a dragão do jogo. Mais uma alma aí de repente. Para o Lusca. E não só isso né. A equipe da pro game quer forçar o dragão. Porque o próximo é ancião. Então agora. A pro game força dois objetivos no mapa. O dragão ancião. E o barão. Até mesmo. Se for o caso. Ah não. Conseguir fazer o barão. Parte pro dragão ancião. Ou até abrir mão do barão. Por exemplo. Força. Essa situação. Até porque. A team fight da pro game. É forte. Então. Com quatro buffs. Com quatro buffs elementais. É muito dano esse kit. Agora. Vamos ver. O que a pro game. Faz com esse espírito do dragão. Se eles conseguem. Fazer alguma coisa. Atrapalhar o time adversário. Fazer um cerco na rota do meio. Iniciar um barão. Por enquanto. Estão só jogando ele ali no meio mesmo. E vão deixar ele morrer pelo visto. Interessante. Então. Não vão conseguir realmente. Capitalizá-lo. Digamos assim. Mas o mais importante. Realmente. É que ela tinha esse buff aí. O último então. Elemental da partida. Enquanto isso. O professor fica aqui pelo flanco. Lembrando. É o Hakan. O iniciador né. Então ele realmente. Tem que deixar de surpresa. Ele tem. Olha. Tem flash em esse kit. É. Dá pra iniciar em todo mundo. Os três tiveram um bolinho muito grande. E a iniciação do professor. Ó. Predador utilizado. Mas no fim. Não vai. Não quer forçar o dive. Não quer um de olho. Mas aí. Você vai forçar muita coisa. Em cima de um Vlad. Isso não ia pegar Soraka. O importante é pegar Soraka. Mas além da cura toda. Realmente. É o silence. Que é muito forte. Enquanto isso. O jogo dá uma camada. Por incrível que pareça. 31 minutos e meio de jogo. O ouro. A diferença é irrisória. Não. Não faz. Pelo menos. No valor absoluto. Tem composições que lidam melhor. Com o ouro que tem nesse momento. Outros nem tanto. Mas esse jogo. Nesse kit. Me parece empatado mesmo. Tem as bandanas da Red. Que jogam um pouquinho pra trás. Perfeito. Bem lembrado. E é um time todo de dano mágico. Contra tanques. Que estão fazendo defesa mágica já. O que facilita muito. A itemização da Pro Game. O Nock. Que é o único dano físico. Não está snowballado. Então ele não tem um impacto tão grande. Enquanto você tem um carry fortíssimo. Sendo buffado por Hakan. E Lulu do outro lado. Que é a Mordecaise. Muito bem comentado. Então. Vamos ver aí. Se de repente o jogo se estendendo. Até não piora um pouco a situação da Red. Nos próximos minutos. Olha agora o professor. Quase. Foi eliminado. Utilizou os companheiros para sair. Depois o W. Nesse momento ele não tem o W. Para utilizar para uma iniciação. Nem mesmo o E. Que voltou agora. E no fim das contas. Não vai forçar nada. Os lados do vazio começam a aparecer. E daí a resistência. Um pouco neutralizada. Você começa a passar um pouco. Para essa defesa toda. Consegue realmente lidar. E aparecer o burst que eles tem. Principalmente aí da Zoe. Que se acha um urgote. Nem dando. Não está dando direito. Bem reparado esse kit. De fato. Não está sendo tão impactante. Quanto esperávamos. E depois daquele inicio forte. Parece um pouco o jogo do Vert. Semana passada. Que ficou. 4 barra 0. Destruiu o World Game. Mas depois. Não se achou. Não consegue. Realmente. Não conseguiu finalizar. O jogo. Com a Zoe. E a Red. Está tendo a mesma dificuldade. Agora tem um ponto. O Anjo Guardião para o Chaser. Então. Ele de repente. Pode fazer. Não daquele jeito. Contra o Vert. Mas uma play mais agressiva. Buscar realmente ali. Um pick off. Alguma coisa. Se o time estiver mais perto. E se ele morrer. Volta na sequência do Anjo Guardião. E se a Red. Nesse meio tempo. Garantir as eliminações. O trabalho dele está feito. O importante agora. Para ele. Talvez. Na teamfight. Se jogar no Vert. E forçar a Zonia. Ou o Ultimate. Se forçar o Zonia. De repente. Daí chega o Vlad. Chega o Singed. E consegue a eliminação logo em seguida. Se forçar o Ultimate. Você está tirando isso. De um possível uso. Num Urgot. Na linha de frente. No Mortal Kombat. Se tira uma ferramenta muito boa. E vamos supor que seja só o Zonia. Não o Ultimate. Nesse 2.5. Que a Lulu está ali. Parada. Chega o resto do time. 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 Mata alguém. E aí quando a Lulu for ultar. Tá demais. Já está eliminado um alvo. Às vezes dois. Por conta do Burge. Olha agora. Olha o Sky. Foi pego no caminho. Flash. Bandana. Forçadas. Interessante a iniciação. Proposta aqui pela Pro Game. E o Minerva não gastou o flash dele. Então o Sky fica muito mais vulnerável nesse momento. Leve agora para cima. Exato. Tendeu para cima. Mas o Verge perdeu bastante vida. Toda a iniciação agora do Nock. Vai tentar aproximação contra a Lulu. Não conseguiu sequer aterrorizá-la. O Chase ainda pode perder o Anjo Guardião. O Sky Bart vai fazendo a lei de frente lá na backline. Já garante pelo menos o Anjo Guardião. O Lusca agora é finalmente eliminado pelo Saci. A luta vai ficando boa para a equipe da Cat Canis. O Minerva gasta o flash defensivo. O Professor ainda tenta seguir posicionar. O Lap faz além de frente. Está muito resistente ainda. A Red vai rumo ao Barão. Encaixou o dano inicial no Vert. Jogou ele para baixo. O Chaser foi atrás. Por mais que não consiga o abate. Forçou todo mundo da Pro Game a quebrar a formação. E sair correndo. E o Lusca só andou. Ele não conseguiu bater. Não conseguiu emplacar muito bem o seu dano. Emplacar o seu Q. Que é o seu grande burst. E agora a Red tem o controle do Hill. Vai tentar esse Barão. Mas repara a dificuldade de fazer o Barão. Olha como a vida dele demora para quem. Por serem justamente campeões. Focados em poder de habilidade. Olha agora. Iniciação do Professor. O Lupe se reposiciona. O Professor ainda consegue sair vivo. Flash defensivo do Lupe agora. O Lap está com pouca vida. O Saci ainda tenta sair também. O Skabarty vai tentar perseguição. Pelo menos eliminação. Ele se cura bastante. O Saci garante pelo menos eliminação do Professor. Enquanto isso o Lupe não tem vida para mais nada. O Skabarty ainda vai tentar buscar uma jogada. Mas acertou. O Lupe deu passinho para o lado. Enquanto isso é Chase agora da equipe da Pro Gaming. Todo mundo da Red com pouca vida. Não tem cura da Soraka. Vai caindo um após o outro. Double kill nas mãos do Skabarty. A gente já havia comentado. Está gigante o Urgot nesse momento. Ele é muito forte na linha de frente. E bufado por uma Lolo. Ele faz o que quer. Conseguiram virar a situação completa. A Red iniciou o Barão. Mas como se comentou. Cadê o dano? Não tem dano físico. Não é uma Cassiopeia. Não é um Azir. É um Vlad e uma Zoe. E o Nok não é também o jungler mais rápido. Com isso. Pro Gaming vira a situação. E agora o Barão parece que será deles. Exato. Barão garantido. Primeiro Barão do jogo de Skate. 20 segundos para nascer o ancião. É um cenário perfeito para Pro Gaming. E um cenário horrível para Red também. Virar agora. Se deixar passar. O Dragão Ancião nessa composição. Lembrando do espírito junto. É então. Não. E assim. É Barão pro Dragão. Seu 4 Buffs. E o espírito. É para dar o GG. Vai realmente dificultar. E o Professor está jogando muito. Não, seu Nesco. O Professor está jogando demais essa partida. Cada iniciação dele. Incrível. Para conseguir virar alguns momentos. Né. De algumas team fights. Algumas trocas que não deram tão certo. Esse lance não foi dos melhores. Mas ainda assim. O continuar né. A sequência dele do jogo. Não dá. Não dá. Mas o jogo todo dele está muito bonito. Mas olha. Ancião ao vivo. Já feito para pro game. Já feito. É para aproveitar esse buff. Para acabar com o jogo. Esse é um belo de um espírito de dragão. E enquanto isso no replay. Sky Bart. É só perseguir. A gente percebeu. Não tem dano em cima dele. Olha só o tamanho do dragão. Ancião aí. E a vida né. Quase 8 mil de vida. Exato. E lembrando. O Modern pode curar o dragão. Então. Lógico. Ele tem um tempo que ele dura né. Alguns segundos que ele dura. Mas ainda assim. Quando estiver vivo ali. Difícil que vai matar esse dragão. Para que flâmula quando você tem um dragão? Exato. Vai para cima. Esse é o objetivo. Agora esse. E a flâmula. E tem a flâmula ainda. Perdão. No minicampo. Esse dragão tem que ser aproveitado. Esse dragão é para empurrar até o inibidor. Olha. Se é que não chega até mais longe né. Pretensões aí. Otimistas de repente. Para a pro game. Enquanto isso. Foco agora na torre do inibidor. Não tem muito o que fazer a rede. Porque vai parar como? Tem um dragão. Gigantesco ali. Tancando. Tem um minion canhão. Com a flâmula de comando. Cinco jogadores. Que praticamente ali. Um vai fazendo ali de frente para o outro. Dá para continuar. Não precisa parar. Exato. A Zoe não consegue causar o dano. Porque fica sempre alguém na frente para tancar. Enquanto isso. Fica um minion lá com a flâmula de comando. Na rota superior. Mas não adianta muita coisa. Porque a equipe da pro game. Vai tentando fechar já a partida. Dragão ancião. Vai fazendo seu trabalho. Vai fazendo seu papel. Não só ali com o espírito. Mas também no dano. Porque ele ajuda a pro game. A primeira torre do Nexus. Vai cair agora. Já garantida pelo Lusca. Podem focar a segunda torre. A equipe da Geth se defende como pode. A situação é desesperadora. Porque a pro game não quer parar. O Nexus já está exposto. Vai ter que ir por tudo ou nada. O ultimate agora do Chaser. Já também agora o ultimate da Soraka. Todo foco em cima do Chaser. Que já é eliminado. Não tinha de um guardião. O Saci vai caindo na sequência. O Lusca garante a eliminação. São três abates. Muitos gritos. A pro game abre um a zero na série. E mais uma partida onde a Red sai na frente. Mas não aproveita muito bem essa vantagem. Pro game espera seu momento. E vira bem demais esse primeiro jogo. Olha Skit. Duas composições poderosas. Interessantes. Até o momento do jogo. Empatado. Disputa ali. Aqui. As suas combos ali. Sempre tentando sair com as eliminações. Mas realmente na hora da decisão. O professor numa iniciação. Muito, muito boa. Pegou todo o time da Red praticamente. E aí abriu espaço para uma luta favorável. E posteriormente o Barão. E aí quando o Barão foi feito. Sincronizou com o Dragão Ancião. E ganharam o jogo. Vamos para os melhores momentos da partida. Onde a pro game então abre um a zero na série. E que jogo né. Do inicio. A Red estava na frente. Fazendo as rotações. Esse lance do Lap ainda assim. Foi muito bom. Foi um dive torto. Pelo parte da pro game. Foi um para cada lado. Foi meio lento. Não foi melhor execução. E o Sky também rotacionou bem. Rotacionou relativamente rápido. Chegou para apoio. Consegue virar. Teixeira que acaba não pegando nem assistência. Nesse primeiro lance. Acaba sendo entre ele e o Lap somente. E a Red foi procurando o pick-off. Aqui o Lap ainda não sei. Qual era o grande objetivo. De iniciação em todo o mundo. E o professor. Travou a Red. Falou. Ninguém vai ajudar esse Singed. Ele está morto aqui atrás e para. Só aceita. Exato. E de novo a Minerva. Parando o Sky. Virando. Alguns lances muito bons. Mas esse daqui ainda deu bem para a Red. Porque o Tixia foi inteligente. De utilizar o seu teammate. Para tirar a visão da pro game. E travar um possível hangage. E o Lap conseguiu isolar o Lusca. No meio do seu time. Que daí não tinha muito o que fazer. Aí outro momento importante né. Já perto ali. O dragão das nuvens. Que já estava vivo. Lembrando. Vai ter uma luta por aqui. O dragão vai ficar nas mãos da pro game. E ainda vai estourar a luta. E Toboco. O que acontece com a Red. Que eles. Não gostam do dragão. Eles até tentaram brigar por esse. Ainda mais com a composição de Mordekaiser né. Que. Consegue. Utilizar um pouco mais. Consegue. Que dê a vantagem. Com o dragão. Com o espírito do dragão. Isso eu não estou comentando. Em três jogos até agora. No CBLOL né. Perdão. Em três jogos perfeito. A Red. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando uma liga parece. Pra eles conseguirem finalizar esses jogos. Pra eles acelerarem mais. Olha. Seja o que estiver faltando. Precisa. Achar rápido. Achar rápido. Porque assim. Já tá um a zero pra pro game. E aí.